Música 98 milhões de reais estão sendo investidos em obras de infraestrutura e acessibilidade em todo o país. A ideia é garantir às pessoas com deficiência mais acesso ao turismo e ao lazer. Veja na reportagem da NBR. Música A Catedral, um dos cartões postais de Brasília, é visitada diariamente por dezenas de turistas. Música O acesso à nave principal é por uma rampa. Música Mesmo assim, visitantes com necessidades especiais enfrentam dificuldade para entrar e principalmente na hora de ir embora. Quando pessoas com necessidades especiais saem da cidade onde moram para visitar parentes, para trabalhar ou para conhecer lugares diferentes, elas precisam vencer obstáculos que começam já nos aeroportos. É uma dificuldade imensa porque você chega, tem que passar para essa cadeira, passando para essa cadeira você tem que subir, chegando lá em cima a equipe tem que te pegar no colo, te colocar na poltrona. Chega até a ser meio constrangedor, né? Tem muitas pessoas que não gostam. Rafael, que mora em Brasília, viaja com frequência para participar de competições esportivas e conta que os hotéis muitas vezes são outra fonte de problemas para quem precisa de uma cadeira de rodas. Tem banheiro que tem porta pequena e para a gente se locomover até dentro a gente tem que fazer uma adaptação. Usar umas duas cadeiras até chegar o chuveiro, o lavatório, etc. O fato de saber que você vai encontrar problemas às vezes te desestimula, você diz assim, ah, deixa para lá, não vou viajar. Eu não vou deixar de ir naquele lugar porque ele não tem acessibilidade. Algumas pessoas falam, ah, mas não dá para você ir, lá não tem acessibilidade para o cadeirante. Aí eu viro e falo, ah, eu consigo a acessibilidade, se tiver alguma pessoa perto de mim eu consigo, eu peço ajuda e vou. Agora tem as pessoas que não gostam, né? O Programa Turismo Acessível quer que as pessoas com necessidades especiais tenham acesso a serviços, prédios e equipamentos turísticos com segurança e autonomia. O programa incentiva a preparação de profissionais para atender pessoas com deficiência e apoia obras acessíveis de infraestrutura com recursos ou orientações. O Ministério do Turismo está investindo 98 milhões de reais no apoio a obras de infraestrutura em acessibilidade nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo. Também existem ações para mostrar aos empresários do setor a importância de ter instalações adequadas para atender pessoas com necessidades especiais. E está sendo criada uma página na internet em que os usuários vão avaliar a acessibilidade de empreendimentos hoteleiros e atrativos turísticos. Hoje nós temos mais de 45 milhões de pessoas no nosso país que se declararam, de acordo com os dados do IBGE, pessoas com deficiência. É um número muito grande. Essas pessoas têm o direito de ir e vir e têm o direito de usufruir da atividade turística. E o programa vem incentivar com que essas pessoas com deficiência tenham autonomia de usufruir desses benefícios que a atividade turística pode trazer. O direito ao lazer a essa pessoa com deficiência.